Música Resgatar antigas casas de aldeia que se encontravam ao abandono e convertê-las numa atrativa proposta turística foi o objetivo primordial do projeto que nasceu este ano na Lapa do Lobo. Em Nelas, pela mão do empresário Carlos Cunha Torres. Com os olhos postos no turismo rural e na vizinha Serra da Estrela, as casas do lupo são fruto da visão e dos afetos do promotor e mecenas que também ali criou a Fundação Lapa do Lobo. Uma instituição que está a transformar a aldeia ao apoiar em diferentes vertentes o desenvolvimento cultural e social da população do concelho. Esta aldeia hoje tem uma grande dinamização proveniente de tudo o que se passa à volta da Fundação Lapa do Lobo. As casas do lupo serão um complemento, digamos, ou se quisermos, um desenvolvimento dessa dinâmica que aqui existe. E eu não tenho dúvida que isto vai ter influência local, porque vai trazer aqui muitos visitantes, muito veraniantes. E quando eu digo local, não me refiro só à aldeia, refiro-me à zona. Eu acredito que um dos futuros de desenvolvimento do turismo português é muito o turismo de nicho. E esta é uma zona, de facto, que tem grande propensão para esse turismo de nicho. Porque é uma zona que tem muitas valências. Primeiro tem uma paisagem muito bonita. E tem uma envolvência paisagística muito bonita, que não tem que ver só com a Serra da Estrela, tem que ver com os valos do Mondego e do Dal. Depois tem um património arqueológico pré-histórico notável, que está devidamente assinalado e que é mal conhecido, aqui à volta. Depois tem todo um património civil de grandes casas senhoriais e também um património religioso de igrejas e capelas muito bonitas. E depois tem outro património, tem um património gastronómico fortíssimo e tem um património vinícola fortíssimo. Não esqueçamos que estamos no coração da zona do Dão, onde provavelmente se produzem dos melhores vinhos do mundo. E não estou a exagerar. O projeto de arquitetura da autoria dos arquitetos João Laplaine Guimarães, que assegurou também a decoração das casas do Lupo em parceria com a proprietária e com António Santos Gomes, respeitou a essência da arquitetura rústica beirã, devidamente adaptada ao conforto dos dias de hoje. Materiais como a madeira, o granito e a cor verde são uma presença dominante nos exteriores e nos interiores. Apesar da proximidade da Serra da Estrela, a apenas 30 quilómetros, as casas do Lupo sugerem vários roteiros turísticos que permitem aos hóspedes explorar as zonas envolventes mais próximas. Fizemos cerca de 11 percursos em que as pessoas podem ir sozinhas com um mapa e onde estão assinalados do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista arqueológico, gastronómico. E as pessoas, por si, fazem a gestão do seu tempo, fazem esses passeios e depois regressam às casas do Lupo, confortavelmente, depois de um dia bem passado. Temos miradouros paisagísticos onde se pode observar as principais serras e onde as pessoas, portanto, os nossos hóspedes, não é uma coisa aberta ao público, mas os nossos hóspedes podem usufruir de passeios, podem fazer piqueniques, podem observar, temos um observatório de ave e fauna, por exemplo, podem usufruir de um pôr do sol com um dão, por exemplo, ou um gin tónico ao pôr do sol. O nome deste espaço turístico foi colher inspiração ao nome original da aldeia Lapa do Lobo, que até 1526 era referida em todos os mapas como a Lapa do Lupo. As casas do Lupo abrangem quatro habitações rurais, onde se instalaram oito quartos e um apartamento. Um projeto que espera também vir a contribuir para o incremento da economia local e para a revitalização desta aldeia do distrito de Viseu, que conta com cerca de 800 habitantes. Tentámos recriar ao máximo o que seria, não digo completamente um ambiente de aldeia, porque há aqui muitas coisas que uma casa de aldeia desta tipologia poderia não ter, estão talvez enriquecidas, mas que transmitisse fundamentalmente uma sensação de família, uma sensação familiar. As pessoas, quando vierem para aqui, sentem-se no meio de uma aldeia e encontram um ambiente muito intimista, muito tranquilo, de grande tranquilidade, e sentem-se como numa casa de família. Um projeto que é um exemplo da revitalização arquitetónica, económica e social de uma aldeia com um património rico para explorar em várias frentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada